Na manhã do dia 30 de março, a Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais realizou reunião externa na Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos para encaminhar vários pedidos de providência ao secretário da pasta. Os parlamentares elencaram algumas prioridades ao secretário. As demandas versam sobre melhorias na iluminação pública, no saneamento básico e, principalmente, nas ruas e avenidas localizadas na periferia de Santa Maria. Quando marcamos a reunião aqui, a Comissão de Políticas Públicas enviou aos gabinetes uma solicitação de que cada vereador nos enviasse a sua demanda mais emergente, mais urgente, direcionada à Secretaria de Infraestrutura, para que a Comissão pudesse fazer essa interlocução com o secretário, que nos atendeu muito bem e se comprometeu em dar esses encaminhamentos na medida do possível. Então, agora, nós vamos fazer o quê? Os vereadores que são da comissão já trouxeram as suas demandas em mãos e as dos demais colegas, inclusive as minhas, vão ser encaminhadas ao secretário por e-mail para que ele tenha conhecimento das principais e mais urgentes demandas que chegam até nós através da comunidade. E a comissão vai continuar fazendo o trabalho que vem fazendo já há dois anos, de acompanhar, fiscalizar, fazer essa interlocução também com o Poder Executivo e a comunidade, porque é muito importante. O secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos argumenta que algumas das reivindicações feitas pelos EDIs já estão no cronograma da pasta e que as demais serão analisadas pela secretaria. Recebemos hoje a Comissão de Políticas Públicas da Câmara dos Vereadores, capitaneada pela vereadora Roberta Leitão, onde eu recebi algumas demandas específicas e ficou acertado de eu receber mais algumas outras através de um e-mail específico encaminhado à vereadora para eu receber as outras demandas. Com isso, tendo todas elas em mãos, em posse, a gente vai dar uma analisada, com certeza, com carinho, para ver quais a gente consegue de imediato já ir atendendo. São todas elas demandas bastante importantes para a comunidade, que é onde a gente tem que atingir realmente, atender o pedido da comunidade em si. Então, a gente vai estar dando realmente uma atenção especial para esses pedidos que a Comissão nos entregou hoje e ficamos no aguardo desse e-mail que os vereadores querem nos encaminhar para poder ver quais são as principais, as mais urgentes, para, dessa forma, atacar por prioridade as mais urgentes. Após a reunião com o secretário municipal de infraestrutura, a comissão aprovou a tramitação de projeto que altera a lei municipal que dispõe sobre a diretoria de transporte e trânsito e cria cargos efetivos. Também, a comissão distribuiu para a relatoria do vereador Danclar Rossato projeto de lei de autoria da mesa diretora da Câmara, que altera a lei municipal que trata dos cargos em comissão e funções gratificadas da Câmara de Vereadores de Santa Maria.